Fala galera, beleza? Hoje é sabadão, dia de pescaria com os parceiros Hoje veio comigo aí, Tacísio Dentinho também, parceiro das antigas aí Que já tá lá na natividade E tamo aqui hoje no rio em Santo Antônio E vamos ver se o peixinho aparece aí Valeu Quase não falo rio, ele ficou em dúvida Quase não falo rio, porque temos aí que é meio Mas valeu Tchau, tchau 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 Galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aê! Bateu hein Bonzinho Bateu Bateu Com chuva A gente está aqui hein A gente está aqui hein Valeu Lone and on, we'll go On, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And the running on, we'll go No, I don't need to A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.